Olá, está começando Saúde e Beleza. Veja no programa de hoje que atividades físicas podem evitar os problemas cardiovasculares na terceira idade. Terapia com cavalos, conheça a ecoterapia. Você sabe o seu tipo sanguíneo? E ainda, veja dicas para manter os seus pés sempre saudáveis. Fique com a gente, o Saúde e Beleza está no ar! Um estilo de vida ativo que inclua a prática de atividades físicas é ideal para um envelhecimento saudável. Qualidade de vida, praticar exercícios físicos regulares, não fumar, não beber e manter bons hábitos alimentares são requisitos básicos para chegar na terceira idade com saúde. Já a falta de cuidados ao longo da vida pode resultar em problemas cardiovasculares. Os problemas do coração decorrentes com a idade, na verdade, são resultado do estilo de vida que essa pessoa teve antes de fazer os 60 anos. A questão da idade, ela evolui porque a gente envelhece, isso é certo. E dentro desse envelhecimento existem algumas perdas de função orgânica que são naturais do corpo das pessoas. Com isso, as artérias perdem a elasticidade, a função dos rins diminui um pouco, do pulmão também. Enfim, toda uma questão de envelhecimento está relacionada com uma admissão de função. Hoje, 11% da população brasileira tem mais de 60 anos. Estudos apontam que nos próximos 10 anos, este número vai elevar para 15%. A média de idade dos brasileiros hoje é de 74 anos e o avanço da tecnologia acaba proporcionando uma longevidade maior. A tecnologia médica associada à medicina de hoje nos permite fazer diagnósticos que a gente não conseguia realizar. Isso também nos traz mais um perfil e uma descoberta a nível de investigação para as novas doenças. Tecnologicamente também falando, temos mais recursos na área médica, vamos ter mais um atendimento priorizando esses fatores de risco e essas pessoas de mais idade e consequentemente uma longevidade maior, que é o que está acontecendo. Quanto mais envelhecemos, mais necessidades temos de praticar exercícios físicos. A atividade melhora a força dos músculos, equilíbrio, reflexo, postura e flexibilidade, além de diminuir o risco de quedas acidentais, tão frequentes e perigosas na terceira idade. Alguns sintomas remetem a doenças cardiovasculares. Sensação de opressão no peito, suor e frio intenso, desconforto com tonturas, dor no meio do peito, desmaio, náuseas e falta de ar. A hipertensão atinge 25% da população brasileira. Nas pessoas acima de 60 anos, ela chega a 50%. E os dados impressionam ainda mais, mostrando que nas pessoas acima dos 75 anos, as chances sobem para 80%. A pressão alta é uma doença crônica, silenciosa e insidiosa. Então, ela acomete muito mais as pessoas quanto mais idade tiverem. Porque a hipertensão é uma doença arterial. Ela diminui com o tempo a elasticidade das nossas artérias, fazendo com que as artérias se tornam menos complacentes, mais rígidas. Portanto, elas vão fazer a pressão ficar mais alta. Problemas hereditários podem aumentar as chances de complicações cardiovasculares. Notório hoje que filhos de pais, por exemplo, hipertensos vão ter, obviamente, mais chances de ser hipertensos também. Filhos de pais que tiveram doença arterial coronária, infarto ou derrame, também vão ter essa maior chance de desenvolver. Desde que se observe uma questão. O parente em questão não é o avô ou a avó, é o pai ou a mãe, quer ser parentes diretos para ter essa relação genética. Fica o alerta, então, para quem não quer ter complicações ao chegar na melhor idade. Então, uma vida saudável, dicas para viver mais, estão sempre relacionados, não apenas com o tratamento, remédio, médico e atendimento da assistência médica. E sim com a prevenção. Então, tudo está relacionado, sim, aos hábitos de vida desde a juventude para se ter uma velhice saudável. Você já ouviu falar em ecoterapia? Conheça mais dessa técnica que proporciona diversos benefícios através do contato com o cavalo. A ecoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar, nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência ou com necessidades especiais. Para conhecer melhor como a terapia funciona, viemos até este centro de equitação em dois irmãos. Então, a criança, ela é acompanhada, criança, adulto ou adolescente, não importa a idade, ela é acompanhada por um psicólogo, um fisioterapeuta, o auxiliar guia. Então, são vários técnicos que ficam nessa sessão. Cada técnico tem o seu olhar, assim, né? O da fisioterapia vai cuidar mais dos movimentos para alongar, fortalecer, cuidar se tem algum tipo de luxação de quadril ou escoliose. O psicólogo vai cuidar mais da área da psicologia, né? Melhorando a autoestima, autocontrole desse praticante. O auxiliar guia vai ser responsável, então, pelo cavalo. E tem os acompanhantes laterais, muitas vezes também, dependendo do que a criança, do que o praticante necessita. O cavalo, em alguns casos, ele atua como estimulante, né? Ele vai estimular a criança ou o paciente em geral a alcançar determinados objetivos, né? A gente, na realidade, com a psicoterapia no cavalo, a gente utiliza o cavalo como fator motivacional. É nesta área de 120 hectares, em meio à natureza, que os profissionais desenvolvem o trabalho empregando o cavalo como agente promotor de ganhos a nível físico e psíquico. A atividade exige a participação do corpo inteiro, contribuindo, assim, para o desenvolvimento da força muscular, relaxamento, conscientização do próprio corpo e aperfeiçoamento da coordenação motora e do equilíbrio. A interação com o cavalo é desenvolvida em diversos momentos, como nos primeiros contatos, nos cuidados preliminares, no ato de montar e no manuseio final. Esta aproximação desenvolve novas formas de socialização, autoconfiança e autoestima. Bom, a fonaudiologia é a profissão que trabalha com a linguagem, com a comunicação humana. Então, essa relação do paciente com o cavalo e com o terapeuta, de alguma forma, estimula para que essa criança tenha um grau de simbolismo, para dar conta dessa comunicação. Então, como a gente estava conversando agora há pouco aqui, tudo vira brinquedo. Então, tudo a gente acaba inventando alguma coisa. Então, as histórias surgem de uma forma muito natural. É com a relação com a natureza, com a relação com as árvores, com os animais. E a criança acaba, de alguma forma, tendo uma liberdade para criar essas cenas, para imaginar essas cenas. E assim a comunicação surge. E claro que o investimento que a gente vai tendo no decorrer dos encontros vai nos mostrando como essa linguagem, não falada, ela esclarece muita coisa. E o cavalo faz isso de uma forma que é impressionante. Os pais acompanham de perto a evolução. Clair, mãe de Yasmin, traz a filha toda semana para realizar a ecoterapia. Eu fiquei sabendo porque a minha filha, no início, ela estava com um atraso no desenvolvimento. Aí eu levei ela, a doutora encaminhou ela para a pai para fazer um tratamento. Com a fisioterapeuta e a psicóloga. E daí ela já estava um ano e pouco lá. Foi aí que a Ana me convidou para vir para cá. Ela me comentou sobre o trabalho que eles faziam aqui, da ecoterapia. E eu vim para cá para fazer um experimento, para ver se ajudava, porque ela não caminha. Ela vai fazer dois anos já e ela não está caminhando. A satisfação com os resultados é percebida a todo momento. Eu estou achando ótimo, porque ela adora, ela gosta do cavalo, ela fica faceira. E está ajudando, o equilíbrio dela está melhorando. Sandra também traz o filho. Ele ficou mais comunicativo, ele se expressa melhor, sabe, a comunicação dele. Ele, quando ele começou, ele não tinha muita coordenação motora, assim, de correr. Ele começou a ter melhor coordenação. Ah, os pais adoram, assim, né, porque eles enxergam o sorriso no rosto dos filhos. Então a criança chega aqui, o aluno, né, o praticante chega aqui muito feliz e querendo muito andar a cavalo. Eles já contam na semana o dia para vir aqui, então, quando é semanal. E eles trazem lanche para o cavalo, os pais participam de tudo isso, ajudam em casa a escolher o lanche que o cavalo vai comer. Então a família fica aqui tomando chimarrão e vendo o seu filho feliz andando a cavalo e vendo os progressos que eles têm, né. Tchau. 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 Tchau.